A sessão de hoje na Assembleia Legislativa foi movimentada. Começou com a posse da deputada estadual Valéria Macedo, do PDT, que agora vai para o terceiro mandato como parlamentar. Ela substituiu o ex-deputado Zé Gentil, que morreu por complicações causadas pelo novo coronavírus no último dia 15 de junho. Na ordem do dia, os parlamentares analisaram projetos de lei que obrigam os condomínios residenciais a comunicar aos órgãos de segurança eventual ocorrência ou indício de violência doméstica e aprovaram um projeto que proíbe a exigência por parte das operadoras de planos de saúde do cumprimento de carência aos usuários que cancelarem o contrato durante a pandemia do novo coronavírus e depois queiram retomar o serviço. O presidente da casa, Otelino Neto, destacou na sessão de hoje todos os cuidados tomados para esse retorno às atividades presenciais. Nós estamos num processo de volta, processo gradual que iniciou no dia 8 de junho com todos os cuidados sanitários necessários. Ontem começamos aquilo que é o principal do Poder Legislativo que são as sessões presenciais. Já apreciamos alguns projetos, hoje outros projetos sendo apreciados também e assim, de forma gradual, o Poder Legislativo do Maranhão vai voltando à sua rotina. O deputado também reforçou que, por enquanto, as visitas e agendas dos parlamentares estão proibidas. Que não estamos ainda recebendo visitantes na casa, nós temos o maior prazer em receber visitantes na Assembleia Legislativa. Mas neste momento é preciso ter ainda um certo isolamento social. Então, não estão liberadas as visitas. Por enquanto, o funcionamento é interno, sem expediente externo. E assim que puder, que as autoridades de saúde já liberarem mais ou recomendarem nesse sentido, nós vamos abrir para que as pessoas possam voltar a vir à Assembleia Legislativa.